Olha aqui, presta atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor O nosso amor Veja bem, foi você a razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão Até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar